E olha, ainda falando sobre essa questão da criminalidade aqui na cidade, eu vou lá para fora agora conversar com o repórter Augusto César, que tem informações para a gente sobre o crime de vazada, um que é tradicional por aqui, né? Parece que uma grande quantidade de grãos, Augusto, foi encontrada numa operação policial também aqui na cidade, esse crime que, como eu disse, vira e mexe, está acontecendo por aqui. Você está nas proximidades aí da delegacia. Conta para a gente, Augusto. Boa noite para você. Olá, Rafa. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando no Litoral Urgente. É mais um trabalho realizado aí pelas equipes da Polícia Militar para tentar coibir essas práticas de vazada aqui no nosso município. Nesta outra situação, Rafa, que aconteceu hoje, as equipes da Polícia Militar foram acionadas ali na região do Jardim Emboguassu, aqui em Paranaguá, onde, de acordo com as informações, o vigilante, que é responsável por cuidar ali dos vagões que passam pela região, os trens que passam ali pela região do Jardim Emboguassu, informando que a bica de um desses vagões ali, de alguns desses vagões, teria sido aberta naquela região. Até a chegada da Polícia Militar, alguns indivíduos acabaram pegando esta carga, colocando dentro de sacos ali e levando para uma residência que fica próximo ali ao local onde esta vazada aconteceu. Logo na sequência de posse, então, dessas informações, a equipe policial foi até o local, encontraram esta residência e aproximadamente uma tonelada de produtos aí provenientes de vazada, né? Soja, farelo de soja, enfim, que estavam ali nesta residência. No local, apenas os produtos foram localizados. Não havia ninguém ali no local. Na sequência, então, esses sacos aí, aproximadamente uma tonelada, foram encaminhados, então, para o plantão da Delegacia Cidadã, onde ficarão, né, ali à disposição da Justiça para que as equipes da Polícia Civil possam dar aí o destino correto para este produto. Situação que aconteceu na tarde de hoje e um detalhe, Rafa, esta mesma residência em que esses produtos foram localizados foi alvo ontem durante a operação vazada também da Polícia Militar. Pois é, né? É um local, então, ali já de conhecimento dos policiais onde é depositado esses grãos que são roubados. O Augusto César, inclusive, está esperando o doutor Ivan, delegado aqui de Paranaguá, que vai dar mais informações sobre esse caso e na segunda-feira, nos nossos telejornais, a gente atualiza também, né, Augusto?